E a vacinação contra a gripe vai ser retomada hoje à tarde em Londrina. Nós já vacinamos pela quantidade de doses que já foram aplicadas, pouco mais de 77 mil pessoas. Então nós estamos chegando aí num percentual de cobertura com essas vacinas já feitas em torno de 58, quase 60% da população já vacinada, dessa população total que deveria ser vacinada. Nós recebemos 85 mil doses de vacina no transcorrer da semana passada, mais 22 mil doses de vacina que chegaram hoje, isso soma 107 mil doses de vacinas que já chegaram à Londrina. Para atingirmos 80% de 142 mil pessoas, faltam 4% de doses.